Oi meninas, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de ovo de Páscoa, dessa vez é surpresa até poada, você sabe do que que é? Não, não parece ser difícil. Não, não é. Dessa vez é um ovo caseiro, que eu trouxe para vocês, que na verdade faz tempo que eu estava querendo experimentar desse ovo. Porque toda Páscoa... É de bolo? É, calma. Toda Páscoa tem esse ovo de bolo de cenoura, e aí eu sempre falo, nossa, eu não sei se deve ser bom. Todo ano, até na Austrália teve, você lembra que na Austrália tinha também umas pessoas expulsando o ovo de bolo? Brasileiro, né? É, brasileiro. E aí eu consegui dizer, não é possível, que é bolo, aí eu comprei. Mas esse, quem fez o ovo, que já fez o bolo do aniversário do árvore, fez o brigadeiro, então assim, a gente sabe que a qualidade dela é muito boa. Então, por isso que eu decidi comprar a dela para testar para vocês. Mas o intuito desse vídeo é mais para, por exemplo, vocês verem se realmente compensa ou se é gostoso o ovo de bolo de cenoura. Aí, com certeza, na cidade de vocês tem, porque tá super famoso, tá super na moda, tanto esse, tanto de brown, de casca de brown, vocês já viram? Não, talvez. Eu até encomendei também para a gente gravar. Então, vamos começar. Deixa eu pegar aqui o ovo para mostrar para vocês. A embalagem veio bem bonitinha, assim. Parece ser bom. Tem que eu vou filmar de perto para vocês verem também. Então, vai. Você não vai filmar de perto? Já filmou aí? Ah, você vai ver. Abrei, né? Abrei, não precisa. Não, vamos lá. Eu peguei a balança para a gente ver quanto que tem de peso. Eu paguei R$65,00. Ah, espera lá, vem aqui. Ui. Carinha, né? Ah, se você for, vou comprar o peso. Vou colocar assim mesmo, vai. Deixa eu tirar só essa. Ah, veio uma colherzinha, ó. Ó, gente, como veio... Ai, que medo de derrubar o ovo e uma colherzinha. Aí, vamos ver. 460 gramas. Se você for ver, compensa porque a gente pegou R$400,00 no da Cacau Show por R$70,00. Aqui tem R$450,00. Vamos ver se você quer 10 gramas. Então, em relação a isso compensa. Então, vamos lá. Pega ali, ó, o prato. Ah, Jesus, é. Só de curiosidade, vê quanto que pede isso daqui ali. Ah, deve pesar quase nada, né? É, bem pouquinho, né? Vamos ver. Ops. 30 gramas, tá? Então, tem 420 gramas de ovo. Então, assim, se você for ver, comparado com o uso que a gente comprou... De mercado, né? Até que compensa, que a gente provou o ovo de M&M da Brasil Cacau, o de Doce de Leite da Cacau Show, de Oreo e o outro de Monte Belo da Cacau Show. Então, aí, por isso que a gente tá comparando, que a gente pagou, tipo, 65 tamanhos do Brasil Cacau e esse aqui tem 20 gramas a mais. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Interessa. Ah, deixa eu ler. Enquanto você abre, quer cortar? Tenta cortar no meio, que eu vou ler a descrição do ovo. Pera lá. Pode ir cortando no... Nossa, ele é bem macio. Jura? Ó, casca de chocolate meia amargo, bolo e brigadeiro cremoso. Tá difícil? É que ele é macio no recheio, acho que por quê? Porque tava na geladeira, gente. Ai, nossa. Meu Deus, ele é bem recheado, né? Deixa eu tirar a foto. Deixa eu tirar a foto, pera aí. Ixi. Deixa aí a faca. Tira esse plástico daqui, ó. Vai. Quando a gente come isso? Acho que tem que ser com a mão, né? Ou vai cavucando e depois come só a casca. Vamos primeiro comer isso com o recheio. Não, não mordei, vai. Putz, pera aí. Deixa eu morder outro, porque esse aqui aí você morde também. Eita. Deixa eu mordei o bolo. Tô sentindo só o brigadeiro e o chocolate, pera aí. Calma, não dá a sua opinião. Nossa. E aí, já sabe a sua opinião ou quer comentar demais? Vou comer mais. Também. Putz, você pegou tudo. Eu vou comer o bolo. Vai. Eu achei muito gostoso, mas eu achei que o bolo, ele fica... não dá pra sentir muito o gosto do bolo de cenoura. Eu não achei que o bolo de cenoura, mas ele é bem fraquinho. Então, como tem bastante chocolate, eu acho que ele acaba se anulando um pouco. É. É, né? Mas eu acho que não combinou. Jura? Eu achei super gostoso. Se fosse só o bolo, eu ia ser mais gostoso, na minha opinião. Sem chocolate. Não, bom chocolate, do jeito que tá aqui, só que sem a casca do ovo. Sem esse duro da casa. Ah, então eu não seria o ovo, né? Não, sim, só o bolo, eu preciso falar, não combinou. Não, o sabor, é assim, não tem como, não dá pra... É, muito bom. É maravilhoso, porque ela sempre é rasa. Eu vou até deixar o contato, elas são amargodosas, eu vou deixar o contato dela aqui embaixo, pra quem for de varinhos, campinas, e quiser encomendar, porque o sabor do ovo, o sabor do bolo, do brigadeiro dela é maravilhoso. Não tem como contestar, é muito gostoso mesmo. Mas eu achei que nesse caso, assim, você acha que dá pra, se fosse pra indicar pra alguém, tipo, não é isso, mas assim, comprar um bolo de ovo de cenoura, se você achava... Qual é a sua opinião? Nossa, tô com difícil hoje. Vai. Se fosse pra você, por exemplo, falar pras pessoas se... Eita, pera lá. Você indicaria ou não o bolo de cenoura? Se fosse pra indicar pra alguém, você indicaria? Não necessariamente esse, a gente só tá falando... Qualquer um. Vocês entenderam, né? Qualquer um ovo de... Ovo de bolo de cenoura. Porque esse é muito gostoso, mas ovo de bolo de cenoura. Eu acho que não. É porque assim... Acho que não casou. Eu acho que o intuito, se você compra um ovo de bolo de cenoura pensando, vou comer um super bolo de cenoura, eu acho que ele... O bolo, ele acaba se amulando, porque tem muito chocolate. Eu já sei o que a gente tá fazendo. O que a gente? Ou eu. Veio a colherzinha, eu acho que era pra comer o bolo primeiro e depois morder a caça. Por isso que eu tô achando que não tá casando. Então vamos fazer isso. Hummm. Hummm. Meu Deus. Agora, amor, você tá pegando só chocolate. Mas eu gosto. Mas tem que sentir o bolo do bolo. Mas o bolo na segunda leva. Muito bom, né? Eu acho que comendo assim não indica assim. Nossa, sim. Eu dei minha opinião. É. Porque daí vai sobrar só uma camada de chocolate e o bolo. Mas você come no final. Mas você come no final. Então é isso. Se você come tudo junto, você não sente o ovo do bolo. Mas você come, como o Abner falou agora, que a gente tinha feito errado. De comer primeiro o bolo. E depois... Porque normalmente ovo de colher é isso, né? A gente comer não é cheio. Não tem uma colher aqui, a gente ignorou, né? Sim, mas tudo bem. Então agora sim, eu super indico o ovo de bolo de cenoura. Acho que o bolo é. Eu acho que quem gosta muito de bolo de cenoura vai gostar muito desse bolo. E aí, não dá pra dizer aí na câmera, mas... Ó, vai sobrar essa camadinha de chocolate aqui junto com o ovo. E daí vai ficar maravilhoso esse ovo. Sim. Então assim, você come todo o recheio primeiro. Aí você deixa só a última camadinha de chocolate pra comer junto com o ovo. Eu acho que é a melhor opção. Na verdade, tem uma dica de como comer o ovo de bolo de cenoura. Porque se você come tudo junto, você não sente. Você sente que tem uma coisa maciazinha, mas você não sente o gosto do bolo. Agora, comendo desse jeito, comendo o recheio e depois deixando pro final o chocolate, super gostoso. Então eu recomendo. Sim, eu dei minha opinião. É, eu também super recomendo. E, gente, não é muito melhor o ovo caseiro do que você... É muito melhor. Se você não assistiu a gente provar nos ovos de mercado, de loja, assiste lá. Que a gente deu a nossa opinião sobre os ovos. Tem um lá que a gente gostou muito. Só que eu acho que, mesmo assim, eu mil vezes comprando ovo caseiro. Eu recomendo, nessa páscoa, vocês comprarem ovos caseiros. Primeiro que você vai ajudar as pessoas que estão vendendo e... Que não tá fácil, né? Isso que eu ia falar agora, né? Porque o dever não tá fácil. E é mil vezes mais gostoso. Eu prefiro. Olha, o chocolate da Cacau, tanto da Brasil Cacau, tanto da Cacau Show, são bem saborosos. Só que nada é igual a um ovo caseiro. A um chocolate, assim, de caseiro mesmo. Sem conservante, sem nada. Então é isso, gente. Esse é o nosso vídeo. Então a gente recomenda sim comprar o ovo de pula de cenoura. Sem dúvida. A gente tava comendo errado, mas tudo bem. Então é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, cliquem no gostei, se inscrevam aqui no canal. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau. Ah, se vocês querem que a gente grave um outro vídeo de experimentando ou de páscoa ou de qualquer outra coisa, deixem aqui nos comentários que a gente vai tentar fazer pra vocês. Beijo.